Olha essa história aqui, para aí o que você está fazendo, para aí o que você está fazendo e olha aqui para a TV, vem cá, olha para o Jarson aqui, vem cá, olha para mim aqui. Você vê como é que são as coisas, como acontecem as coisas no mundo, às vezes nem sempre aquilo que a gente vê é o que a gente imagina, né? Aí você olha e tal, ou é isso, a história às vezes não é bem assim. Você vai entender por quê? Essa é a história que eu vou trazer para você aqui agora. O Edson, ele procurou o Balanço Geral para que a gente ajudasse ele a encontrar a esposa que estaria desaparecida há cerca de 20 anos. Vou repetir para você, o Edson procurou a nossa produção aqui do Balanço Geral para ajudar a encontrar a esposa dele que está desaparecida há 20 dias. Até uma reportagem com ele, nós fizemos, a reportagem estava pronta para ir ao ar. O nome da mulher dele é Patrícia e a história é a seguinte, o Edson chegou em casa para almoçar, avisou a esposa que iria almoçar em casa, como ele fazia de vez em quando. Aí é o seguinte, ele chegou em casa e se deparou com a porta meio aberta. Aí ele estranhou, a porta estava meio aberta, não estava trancada, né? Aí começou a andar pelo apartamento, nada das coisas da Patrícia. Aí ele ficou assustado. Ué, afinal de contas, o que aconteceu? Será que ela sumiu, desapareceu? Oito anos, né? Há oito meses, melhor dizendo, juntos, segundo o Edson, né? Estava tudo bem, não tinha motivo nenhum para ela sumir assim, né? Para alguém sequestrá-la ou para ela ir embora de casa espontaneamente. Mas aí é o seguinte, o Edson chegou, inclusive, preocupado, porque ele falou para nós no início, né? Chegou a fazer um boletim de ocorrência na polícia. E ele passou a desconfiar que ela teria, então, voltado para a casa dos pais, porque não tinha mais as roupas dela, a porta estava aberta. Então ele fez o boletim de ocorrência, mas falou assim, ó, talvez ela tenha voltado para a casa dos pais no Rio Grande do Sul. Agora ele quer saber o porquê dela ter saído de casa. É. Roda aí. Por favor, que entre em contato com a minha pessoa e, pelo menos, me dê uma explicação, para mim conseguir seguir minha vida e, de repente, acalmar minha mente, meu coração e conseguir seguir minha vida em paz. E ela chegue a vida dela do jeito que ela quiser, mas, contanto que ela apareça, me explique alguma coisa. Eu só quero saber o que aconteceu e não quero ouvir de parente nada, eu quero ouvir dela. Ele foi, inclusive, procurá-la, procurou a família dela e tal, ninguém fala dela e ele quer ter um acesso a ela. Mas, enfim, nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência que muda toda a narrativa da história. Aí é que veio o detalhe. O documento prova que o relacionamento entre o Edson e a Patrícia não era tranquilo, como ele disse para a gente. Não era normal, como ele dizia que era. Patrícia vivia uma rotina de agressões psicológicas e que ele teria ficado até... Ela. Ela teria ficado até com um quadro depressivo, por causa dessa pressão psicológica toda que ela sofria. Até a ameaça de morte, ela teria sofrido. E também recebemos mensagens que o Edson enviou para os pais de Patrícia, que reforçam o comportamento agressivo dele. O repórter William Bittar vai mostrar agora a outra face desse homem, que pediu a nossa ajuda, como você viu lá no começo, para encontrar a mulher dele, que estaria desaparecida. Mas que, na verdade, ela deu no pé, porque não aguentava mais o Edson. Ela sabe muito bem que eu nunca fiz nada de mal para ela. Sempre procurei fazer o bem para ela, do meu jeito, mas sempre fiz o bem. Edson procurou o balanço geral para pedir ajuda. A esposa dele, Patrícia Loisette, teria desaparecido após sair de casa há cerca de 20 dias. O Edson chegou em casa no horário do almoço. Ele pretendia almoçar ao lado da Patrícia, mas aqui encontrou vários objetos do casal que já não estavam mais, inclusive a porta aperta. Desde então, Edson não teve mais qualquer notícia da mulher. Emocionado durante a reportagem, Edson falou que não sabe o que pode ter acontecido para que Patrícia saísse de casa sem dar mais notícias. Segundo ele, duas pessoas a ajudaram a retirar algumas coisas de dentro do apartamento, onde eles moram há cerca de oito meses, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O apartamento estava com as portas abertas, tudo vazio. Estranhei que o carro dela não estava ali, mas imaginei que, de repente, ela poderia ter pedido para um vizinho, como ela não dirigia, para um vizinho levar para um lavacar e tal. O companheiro da Patrícia chegou a fazer um boletim de ocorrência na divisão de homicídios e proteção à pessoa sobre o desaparecimento dela. Patrícia, natural do Rio Grande do Sul. E foi para lá que Edson foi, assim que percebeu que ela tinha saído de casa. Fiquei sem chão, não sabia o que fazer, como agir. E acabei tomando a decisão de ir para a terra dela no mesmo dia à noite, para ver se, de repente, eu conseguia achar ela, para a gente conversar. E depois que o Edson procurou a nossa equipe, nós decidimos, então, nos aprofundar sobre onde estaria a Patrícia. Procuramos, então, alguns familiares dela que moram no Rio Grande do Sul. E, para nossa surpresa, eles deram uma outra versão sobre esse suposto desaparecimento. Na verdade, a Patrícia não desapareceu. Ela saiu de casa porque queria se separar e ficar longe do Edson. O motivo seriam algumas brigas e ameaças que ela estaria sofrendo dele. E agora, a Patrícia não quer ser encontrada pelo ex-companheiro. Essas são algumas mensagens que o Edson teria enviado para um parente da Patrícia. Nessa, ele diz, ou ela liga, ou não deixarei ela em paz. Nunca. Eu vou achar ela logo. Nessa outra, amanhã eu acho a Patrícia. Nem que for no buraco. Ela me deixou cheio de contas, multa para pagar, sumiu. Mas acho ela. Edson também teria enviado mensagens fazendo supostas ameaças. A senhora está escondendo ela. Então, a senhora vai ter que dar conta dela. Mas vai ser comigo que a senhora vai conversar. Vai ser com a polícia, você pode ter certeza. A Patrícia realmente voltou para o Rio Grande do Sul, mas agora está escondida do Edson. Ela procurou uma delegacia na cidade onde ela está e fez um boletim de ocorrência contra ele. Depois dessa reviravolta em que o suposto desaparecimento mais parece uma fuga da Patrícia para se afastar do Edson, decidimos procurar por ele novamente. No condomínio onde ele mora, não o encontramos. Tentamos ligar. Graças ao recado. Você só será tarifado após o final. Por mensagem em áudio enviada à nossa equipe, ele negou qualquer conflito com a Patrícia dentro de casa e garante que não havia motivos para ela sair. Ela sabe muito bem que eu não encostei a mão nela. Eu não sequer fiz nada. Sempre está tendo muito bem desde o dia que eu conheço ela. Entendeu? Brigas acontecem. Ela tem que entender uma coisa, que eu não sou um bandido. Segundo a família, a Patrícia não deve voltar para Curitiba, muito menos para o apartamento que dividia com o Edson. Ele, então, deverá seguir o caminho dele, sem precisar fazer ameaças para outras pessoas, só para encontrar agora ex-companheira. É, eu vou contar para você uma história de bastidores, né? Quando a gente viu essa história, conversamos, conversamos, né? Porque a gente tem aqui o nosso departamento de produção, pessoal experiente na área. E aí, alguém disse, acho até que foi a Luana, mas tem algo estranho nessa história. Tem algo estranho nessa história. E aí, como disse o Bittay na reportagem, nós resolvemos ir atrás. E aí a gente descobriu tudo isso que você viu na reportagem. Tudo muito estranho. E aí a doutora Márcia observou aqui, inclusive, durante a reportagem, que ele fala que ela deixou multa de trânsito até para ele pagar. Só que na reportagem a senhora observou bem. Ele mesmo fala que ela não dirigia. Ela não dirigia. É, verdade, uma hipótese manipuladora, né, que ele faz. Daí diz, ah, eu deixei meu dinheiro do meu pagamento na roupa dela. E aí eu fico me perguntando o seguinte, quando o Edson fez o boletim de ocorrência, bota aqui o boletim para mim de ocorrência. Manipulação. Quando ele fez o boletim de ocorrência, registrando o caso, quando ele entrou em contato, inclusive com a gente, ó. Né? Essa aqui. Esse é o dela. Esse aqui é o boletim de ocorrência dela. É o boletim de ocorrência dela. Mas quando ele registrou o boletim, ela diz aqui, né, ó. Sofria com relacionamento uma vez que o acusado perturbava muito o psicológico da vítima, levando a mesma a um quadro de depressão. Quer dizer, ele levou ela à depressão. Por isso ela resolveu ir embora. Por isso a Patrícia resolveu ir embora. Ela não aguentou mais. Oito meses de relacionamento com esse jovem, ela não aguentou mais. E aí quando ele fez o boletim de ocorrência, quando procurou a gente, o que ele queria, doutora Marcia? Ele queria ter contato com ela. Ele queria que franqueasse o contato com ela. Em um momento ele diz assim, eu não quero saber por parênteses, eu quero falar com ela. Mas ela, a Patrícia, é uma mulher adulta e ela não quer falar com ele. E ela não é obrigada a falar com ele. Não é obrigada a fazer uma carta ou uma disposição de motivos para terminar o relacionamento. Não se sente à vontade com ele, seja porque foi ameaçada, seja porque ele aproveitasse esse momento de contato com ela para de alguma forma manipulá-la e é isso que ela não quer, que é bem provável pela situação. Então ele não quer. Ela não quer, Edson, um contato com você. Então respeite o direito dela. Se você tem alguma queixa a fazer a respeito do que ela te deve ou não deve, entre na justiça e reclame assim. Mas não faça contato com ela. Porque ela já fez um boletim de ocorrência, o próximo passo pode ser pedir a medida protetiva e o outro passo pode ser o seu mandado de prisão. Então não deixe isso acontecer. Doutora Marcia, inclusive, ele teria ligado para a tia da Patrícia dizendo que estaria indo armado... Presta atenção, aqui é grave. Muito. Ele ligou para a tia da Patrícia dizendo que estaria indo armado para o Rio Grande do Sul encontrar com ela. Olha, gente. Isso é ainda mais grave, porque ele disse o seguinte, que iria acabar com a raça dela. Posse, né? Posse, se não vai ficar comigo, então não vai ficar nesse mundo. Isso é posse, a gente vê isso constantemente. Isso não é amor, isso... É apenas posse, é o domínio que ele não quer perder. Mas já perdeu. Felizmente, a Patrícia, ela tem apoio familiar. Muitas mulheres não têm, mas essa menina tem apoio familiar e vai estar protegida lá pela família dela. É, e aí seguem outras ameaças, outras situações. Quer dizer, o jogo inverteu. O jogo mudou. De um desaparecimento da mulher, descobriu-se que a história toda é o seguinte, que essa mulher não aguentava mais esse homem, né? As ameaças psicológicas que sofria, a depressão que estava vivendo e resolveu voltar para a cidade dela, no Rio Grande do Sul, doutora Marcia. E é certo que ela deixou a casa por vontade própria, por quê? Porque ela arrumou as malas. Quem desaparece, nunca viu sequestrador, eles vão fazer uma malinha para passar 15 dias fora, isso não existe. Então, ela se preparou para isso, aproveitou que ele saiu para trabalhar e nesse momento, já ajustada com o outro familiar, com certeza, colocou as coisas dela organizadamente, você não vê bagunça na casa, organizadamente no veículo e foi embora. Deixou a casa ajeitadinha, Valeria. Está certinho, ela não é nada assim que ela não tenha resolvido algum tempinho antes, né? Ela aproveitou a melhor oportunidade para ela.